O que será que é a geografia? E o que ela estuda? O que é a geografia? Sofia, a geografia é uma ciência que estuda a relação entre a sociedade com a natureza, que gera o espaço geográfico. Ah tá, valeu, mente. Ah, eu acho que até agora eu vou parar um pouco de estudar, porque eu tô com muita fome. Sofia, falando nisso, seu tio vem jantar aqui hoje, hein? E ele sabe bastante desse assunto, então dá uma conversada com ele e tal, pra entender um pouco mais sobre isso, tá? Oi tio, tudo bem? Então, eu tava fazendo uma lição de geografia e eu queria te perguntar umas coisas. Como a nossa sociedade é chamada e qual é a relação dela com a natureza? Oi Sofia, então, esse é um tema meio complicado, mas a relação da sociedade com a natureza é que a sociedade extrai a matéria-prima da natureza pra produção de mercadoria, o que é muito importante para o nosso crescimento econômico. Mas tio, por que a gente tem que crescer economicamente? A nossa sociedade precisa crescer economicamente pra ficar num grande rante no PIB. A nossa sociedade se organiza sobre uma lógica capitalista, ou seja, que a gente tem que consumir tudo. Tudo que se produz e a gente tem que extrair as mercadorias da matéria-prima, que é a natureza. Ah, tá, entendi. Mas o que é o PIB? Tia, você pode me explicar? O crescimento econômico vai se desenvolvendo rápido e hoje em dia até existe um ranking que se chama PIB. Ele fala quais são os países mais envolvidos durante os anos, o que eles produzem e mede o crescimento econômico. A sigla PIB significa produto interno bruto. Oi, gente. Oi, irmã. Oi, maninha. Senta aqui pra comer. Um dia desses, um amigo meu me falou uma frase que ficou na minha cabeça. E que frase é essa? Dizem-me quanto consome e te direi quanto vales. Quem foi que fez? E o que ela significa? Eu acho que quem criou foi Francisco Galeano. E essa frase critica de forma direta a SMUIC. Ah, tá, entendi. Mas o que é SMUIC mesmo? Sofia, a SMUIC é a sociedade moderna, urbana, industrial e capitalista. Ah, lembrei. Mas vocês são a favor ou contra da forma que a sociedade se organiza? A favor, óbvio. Nossa, que cara idiota. E eu acho que ele não pensa ao contrário, né? Será que quanto menor o avanço tecnológico e científico, menor seria o nosso conforto? E se produzíssemos menos carros, a poluição não seria tanta? Nossa sociedade ainda não pensa que se não conservarmos a nossa fonte de mercadoria, ou seja, a natureza, daqui a alguns anos não teremos de onde retirar a fonte de mercadoria. Existe uma frase que é a seguinte. Quais as relações entre o desenvolvimento e a conservação? Essa frase nos diz que se queremos tanto nos desenvolver, primeiro precisamos conservar. E aí E aí E aí Obrigado.